Aracajuanas 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 Quem conhece meu Sergipe Não me esquecerá jamais Do petróleo e do salgema Dos lindos canaviais Luzinho do Brasil Faço peso debaixo dos buquirais E o Sergipe banhando a cidade Aracajuanas E o Sergipe banhando a cidade Aracajuanas É Vou voltar Aracajuanas Vou rever minha atalaia Ver as aracajuanas De tanga e de mini saia Tomando água de coco Descinando em nossa praia E o Sergipe banhando a cidade Aracajuanas Que saudade E o Sergipe banhando a cidade Aracajuanas Que saudade Da praça Força Do casuto Dei a barra dos coqueiros Na água do rio Sergipe O descide de saveiro No terminal de atalaia Os navios petroleiros E o Sergipe banhando a cidade Aracajuanas Que saudade E o Sergipe banhando a cidade Aracajuanas Que saudade Quem conhece meu Sergipe Não esquecerá jamais Do petróleo E do salgema Dos lindos canaviais O rio do Brasil bastando Debaixo dos coqueirais E o Sergipe banhando a cidade Aracajuan Que saudade E o Sergipe banhando a cidade Aracajuan Que saudade E o Sergipe banhando a cidade Aracajuan Que saudade E o Sergipe banhando a cidade Aracajuan Que saudade E o Sergipe banhando a cidade E o sargento vai para 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 a cidade